A liberação do uso de máscaras aqui em Maceió tem gerado muita confusão, muitas dúvidas, pode, não pode, o que é que de fato as pessoas devem se comportar, de que maneira, né? Isso porque as empresas e as secretarias podem sim exigir o uso. Por isso, nós vamos voltar ao vivo agora em definitivo com Beatriz Lacerda, que traz aí a listagem dos locais em que é obrigatório o uso de máscaras. Minha querida Beatriz Lacerda, vamos acabar de uma vez por todas com esta confusão, porque como eu disse anteriormente, é muita informação para pouca explicação. Então vamos acabar com isso, é com você. Então vamos lá, você presta atenção nessa lista que eu vou dar agora, que se você frequenta um desses lugares, um desses ambientes, você já sabe, ah, nesse lugar aí eu vou sempre, eu vou todo dia, então eu preciso usar a máscara ou não preciso. Vamos lá para a lista? Olha, a SMTT, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, informou que o uso da máscara nos ônibus não é mais obrigatório, viu? Já pode sim andar sem máscara dentro do ônibus e aí ninguém vai arrumar confusão por causa disso, que agora não é mais obrigatório. Está liberado, quem quiser usa, quem não quiser pode tirar. O mesmo vale para táxis, para corrida por aplicativo e também mototáxi, não é mais obrigatório. Já no transporte escolar, o uso das máscaras de proteção segue obrigatório, assim como nas escolas do município, tá bom? Então a CEMED, a Secretaria de Educação de Maceió, manteve a obrigatoriedade do uso dentro daqueles ônibus que fazem transporte escolar, os estudantes precisam usar dentro das escolas e até dentro dos ambientes que fazem parte da Secretaria de Educação, daquelas repartições públicas, de todos os órgãos que são ligados à Secretaria de Educação de Maceió, as pessoas, os funcionários, os servidores ainda vão ter que usar a máscara. Se você trabalha na Secretaria de Educação, em uma dependência, em algum equipamento público, continue usando no seu expediente, tá? E os alunos também. A nota também chama atenção, inclusive, para a baixa cobertura vacinal das crianças entre 5 e 11 anos. Por isso que também é preciso usar a máscara, porque esse público, né, dos estudantes, alunos das escolas municipais, ainda não tá totalmente imunizado. Por enquanto, é um percentual de mais ou menos 50% do público vacinável, que já garantiu pelo menos a primeira ou a segunda dose da vacina pediátrica contra a Covid. Agora, vamos falar da CBTU, VLT? No VLT, tem que usar a máscara sim, viu? Continua sendo obrigatório. E olha, usar a máscara que cubra a boca e o nariz. Não é aquela máscara embaixo do queixo, não, tá, pessoal? Continua valendo sim dentro dos VLTs e trens. É preciso usar a máscara em Maceió. O Hospital Unimed informou que mesmo com a flexibilização do uso da máscara de proteção, o uso do equipamento permanece obrigatório na sede administrativa, no hospital da Unimed e demais serviços próprios da Unimed Maceió. Então, se você trabalha na Unimed ou se você é paciente, tem que usar a máscara nas dependências dos hospitais ou até nas sedes administrativas. Vamos falar agora da Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região decidiu pela continuidade do uso das máscaras dentro de todas as unidades e dependências da Justiça do Trabalho em Alagoas. Então, para servidores e para aquelas pessoas que vão para audiências na Justiça do Trabalho, tem que usar a máscara, tá bom, pessoal? E agora, falando dos órgãos estaduais, segundo o decreto que foi publicado ontem, às 6 horas da noite, os órgãos públicos estaduais, bem como locais e serviços de competência regulamentar do Poder Executivo Estadual, continua obrigatório o uso de máscara de proteção facial, inclusive no transporte intermunicipal. Então, o transporte que sai de Maceió precisa, sim, usar a máscara. Dentro de Maceió, não, naqueles ônibus de linha normal que circulam aqui no nosso município, sabe, Tiago? O pessoal não precisa usar, não. Mas se pegar um ônibus que já vai para outra cidade, aí sim, o transporte intermunicipal continua valendo, bem como em todos os órgãos, repartições públicas estaduais. Dentro desses ambientes, o uso da máscara é obrigatório para servidores e visitantes. Eu volto com você. Pode ali, fica desobrigado acular. É tanta informação que o fato, a verdade é que o poder público, né, através desses novos decretos, tanto o decreto estadual, né, Bia, como também o decreto municipal, deixou a responsabilidade, né, em alguns casos, na grande maioria dos casos, para os estabelecimentos, para o empresário, para o comerciante definir, né, como é que eles querem, tá? E isso precisa ser muito bem divulgado, né, está muito bem colocado ali na entrada do estabelecimento, nos supermercados, nos shoppings, porque isso pode gerar muita, mas muita confusão, como eu, inclusive, já vi ontem, tá? Eu estava em um determinado shopping aqui na capital, né, Bia? E aí, ao entrar em uma loja de departamento, uma senhora estava sem a máscara. E aí o segurança disse, senhora, a máscara, só pode entrar com a máscara. Ela disse, não, eu estou embasada naquilo que foi colocado no decreto, então eu posso entrar sem máscara. E o segurança, piu, pianinho, teve que calar a boca, não pôde dizer absolutamente nada e não pôde obrigar. Olha, a empresa tem que colocar de uma maneira clara, claro, uma placa, um totem, né, e a partir do momento que ela não informa aos seus clientes, cabe a cada um achar se usa ou não. Ontem eu estava no supermercado também à noite e eu vi lá, tem gente com máscara e gente sem máscara, né? Se não está claro, então fica a critério do cliente. Então, assim, já que o governo, os governos, né, lavaram as mãos e colocaram a responsabilidade, transferiram essa responsabilidade para os empresários, para os comerciantes, isso tem que ficar muito bem claro, porque pode gerar, assim, muita confusão, muito bate-boca. Vamos aguardar, né, vamos saber. A gente espera sempre o bom senso, né, Bia? Bom senso acima de tudo. A gente tem que lembrar que os especialistas em segurança, os sanitaristas, já disseram, já se manifestaram dizendo que não era a hora ainda, mas aí cabe realmente o bom senso para que cada um possa agir conforme a sua consciência. Estou errado, Beatriz Lacerda? Não, não, perfeita a sua colocação, Tiago. Tem que ser eficiente a comunicação dos gestores e também dos empresários, donos de estabelecimentos, que coloquem uma placa, um aviso bem nítido. Se ali naquele espaço ainda é necessário usar a máscara, as pessoas ficam realmente confusas, né, ninguém lembra exatamente onde tem que colocar, onde pode tirar, então é preciso haver uma comunicação eficiente. Sinalizem, deixem isso muito claro para evitar esse tipo de confusão, de estresse, já nessa altura do campeonato, por conta do uso ou do não uso da máscara. E é uma preocupação de muitos trabalhadores que lidam com o público. Também estive no centro de Maceio esses dias, escutei pelas lojas, né, os funcionários dizendo, pronto, quero ver como é que vai ser amanhã. Até aqui na porta da loja, a pessoa chega sem máscara, depois vai entrar com o mar. Aí, como é que vai ser? Olha, vai dar certinho isso. Então, eles estão muito preocupados, né, para não causar nenhuma indisposição com os clientes. Mas é preciso que a população tenha consciência, né, Cada um tem que fazer a sua parte, como você bem disse, e respeitar as medidas que são colocadas. Porque quem é dono do estabelecimento pode sim dizer se naquele lugar é obrigatório ou não. No estabelecimento privado, cabe, vai de cada um. Bem como os gestores de entidades públicas, repartições, que também estão se posicionando. Na rua pode, na rua ninguém tem dúvida que pode. Mas se vai entrar em qualquer lugar, qualquer estabelecimento, procura saber antes. E não esqueçam a máscara em casa, não. Tem que levar, tem que andar com ela bastante ainda. Tiago? Com certeza absoluta. Eu acho que são normas, né? Eu vou liberar a Beatriz Lacerda para ela já poder se posicionar para um outro assunto. Mas olha, essa questão dos protocolos de segurança, né, lavar as mãos, uso do álcool em gel, a gente já disse aqui ao longo desses anos todos de pandemia, era algo que teria que ser incorporado ao nosso dia a dia há bastante tempo, como fazem, inclusive, os próprios asiáticos, né, que usam máscara o tempo todo por conta da poluição e tal. Mas a gente só foi aprender a lavar as mãos, a cuidar um pouco, né, da limpeza, do álcool 70, né, para deixar as coisas muito bem organizadas, limpas, higienizadas, infelizmente por conta da pandemia. Mas eram hábitos, né, eram situações que deveriam entrar no nosso hábito do dia a dia. Então, eu acredito que vai faltar ainda um bocadinho para que a gente possa se livrar de uma vez por todas, né, se assim for o caso, do uso da máscara, né. Está gripado, está resfriado, então a questão de bom senso, consciência, usa máscara mesmo estando em um ambiente aberto, na praia, na orla, né. Ontem fui dar uma caminhada ali na orla, vi já muita gente sem máscara, né, mas muita gente com máscara ainda, né, por uma opção, né, então bom senso acima de tudo não faz mal a ninguém, tá.